E para falar sobre dengue, nós recebemos aqui no estúdio da Onda Oeste o coordenador do setor de endemias, Luiz Henrique Mota. Boa tarde, Luiz. Seja muito bem-vindo ao Onda Oeste. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Luiz, tem uma força-tarefa de combate à dengue da Secretaria Estadual de Saúde, que está no município de Piuí, para aplicação de nova metodologia do uso do inseticida, o Aerosystem, é isso? É isso mesmo. O Aerosystem é uma modalidade diferente de aplicação de inseticida, que é aplicada intra-domicílio. Então, ela é diferente do fumacê, que é uma metodologia que é aplicada geralmente fora das casas, ou na caminhonete, no caso do bebê pesado, quando está já em caso de epidemia. E, nesse caso, ela é aplicada dentro do imóvel, com o objetivo de matar aquelas fêmeas edes egípcios que estão dentro do imóvel, sugando o sangue, transmitindo a doença. Então, é uma metodologia direcionada para aquele mosquito que está cada vez mais próximo das pessoas ali transmitindo. E será aplicado em toda a cidade? Como será? Então, Roseli, vai ser aplicado, principalmente, a gente seguiu dois critérios, tá? Para a programação que a gente fez junto com a Regional de Saúde de Passos. São dois critérios. Os critérios foram os bairros onde teve casos confirmados de chikungunya, tá? E onde no Lira, onde a taxa de incidência na época foi mais alta de dengue, onde houveram mais bairros com imóveis positivos com a Aedes aegypti. Então, a gente elencou seis bairros da cidade, tá? Então, nesses seis bairros, a ordem da aplicação vai ser os bairros Nova Esperança, que começou hoje já com a Força-Tarefa, tá? Então, vai ser os bairros Nova Esperança, Totonha-Tumé, Pérola Negra, Bela Vista, Vila Nova e Bairro Centro. Terminando no Bairro Centro. Então, lembrando de novo, essas áreas onde haveram casos confirmados de chikungunya e onde no Lira, da época que foi mais alto, onde tiveram mais casos com focos positivos para a Aedes aegypti. Certo. Você disse que é onde tiveram mais casos notificados de chikungunya. Confirmado. Nesse frio, o número de casos de dengue diminuiu? Diminuiu. O que acontece? Na época, no frio, são várias questões somadas, né? Tem, além das ações de combate à dengue que continuam no cotidiano, tem essa questão do frio que a gente fala que é uma barreira climática para o Aedes aegypti, que temperaturas abaixo de 20 graus, para os insetos em geral, mas principalmente para os mosquitos, a epraqueologia dele química e ecológica não é favorável. Então, o metabolismo dele cai muito. Então, o desenvolvimento dele no verão, que geralmente é de 8 a 10 dias, ele vai demorar mais a desenvolver e tem certas temperaturas, às vezes, muito baixas na madrugada e que, dependendo da situação, pode ser até letal para ele em algumas situações. Então, por exemplo, questão de geada, temperaturas muito baixas, tem locais que nem dá foco de Aedes aegypti. Então, essa questão do inverno é uma barreira climática que ajuda nas ações de combate, entendeu? E além da questão que não tem a chuva, como não está chovendo, também é outro fator que também ajuda. Sim, mas é o mesmo mosquito que transmite a dengue que transmite a chikungunya. E os casos de chikungunya confirmados estão altos? Não, o caso de chikungunya, a gente tem, se não me engano, 22 casos aqui em Piuí. Sim. Então, e por que é importante? Por que frisou principalmente os casos de chikungunya? Porque chikungunya é uma das doenças que o Aedes aegypti transmite, só que é uma doença que ele transmite que não era comum para a gente aqui, Roseli. Sim. Que era comum, que é endêmica, geralmente para a gente é a dengue, né? Mas como foi uma doença nova que veio para cá, né? Que deu esse surto que foi desencadeando, então por isso que as ações foram voltadas para as áreas de casos confirmados de chikungunya. Porque é uma doença que não é endêmica, que não é da região. É uma doença nova que o Aedes aegypti transmite para a gente aqui. Então por isso que foi voltado mais nesse sentido. O Aedes aegypti transmite a dengue de chikungunya. E a zika também, só que a gente não teve zika esse ano aqui em Piauí. Graças a Deus. E Luiz, qual a importância do aerosystem nesse momento atual de combate à dengue aqui no município? Ela é muito boa e satisfatória. Por quê? Porque agora nesse final que a gente fala de epidemia, porque cada semana que passa, quando tem diminuição das notificações, a gente vai diminuindo a taxa de incidência. Por quê? A taxa de incidência é avaliada de 4 em 4 semanas. Então quando tem aquela última semana lá, que tem muitos casos de dengue e passa para a próxima semana, aquela semana que deu muitos casos, ela sai da avaliação. Então a gente já está por um quadro de 4 semanas que tiveram menos casos de dengue. E você com uma ação de controle a mais com a aerosystem, fazendo uma aplicação intradomiciliar, para aqueles aedes que ainda estão transmitindo, é mais uma ação complementar do controle da dengue. Por que ainda acontece transmissão mesmo na época de frio? Por quê? Tem a questão da transmissão vertical, que é aquela questão que o mosquito fêmea transmite o vírus para os ovos, né? Então vai ter mosquitos que vão nascer já com o vírus da dengue, já vai nascer com a capacidade de transmitir aquelas fêmeas que picar, já vai nascer transmitindo, não precisa picar outra pessoa para retransmitir, né? E além da questão que fêmeas podem desovar em locais que vão ter água e pode passar, que não tem água ainda. Mas que às vezes ele pode ficar semanas e meses ali, e quando vier a chuva depois, lá para setembro ou trubo, desencadear de novo aquele foco ali. A gente fala que chama de diapausa embrionária. Aquele controle ali. Isso, que a larva fica viva dentro do ovo ali, conservada, viva, e depois quando tem água ali ela vai e nasce de novo, né? Então a questão da diapausa embrionária e da transmissão vertical são duas questões que no frio ainda prevalece ali ainda que pode ter mosquito transmitindo. Então o aerocystem ajuda principalmente desses mosquitos que ainda estão ali com o vírus transmitindo as pessoas ainda nesse período agora. Sim, você disse que a aplicação do aerocystem, ela é interna, é dentro da casa das pessoas. Vocês estão, começou hoje, mas você acredita que possa ter resistência das pessoas de receberem os agentes em suas residências? E eu gostaria também que você nos falasse sobre essa equipe da Secretaria de Estado de Saúde que está aqui também reforçando junto com vocês. Então, Roseli, a equipe vai ficar aqui geralmente durante umas duas semanas, 14 dias. A equipe está fazendo o bairro Nova Esperança e geralmente vai duas equipes, vai duas pessoas da Força Tarefa e junto com o agente de endemias do município. Então vão ser três pessoas, tá? Geralmente o agente de endemias ele vai na frente, acompanhando, chamando nas casas, apresentando ao aerocystem e fazendo a mobilização, depois vai os aplicadores que são a equipe da Força Tarefa. A gente fala, Roseli, que quanto mais casas autorizarem a aplicação, melhor, porque é mais chance de estar eliminando a Aedes aegypti. Mas ela é facultativa. A gente oferece, o Estado oferece o trabalho, mas é só para aquela pessoa que quer e que deixa fazer a aplicação que não é obrigatória, entendeu? E tem uma questão, um protocolo que na aplicação a pessoa tem que ficar 30 minutos fora do domicílio, de fora da casa. Porque no momento da aplicação ali tem uma ação, ele não é de ação residual, que o veneno vai ficar fazendo a ação ali durante várias horas e dias, não é assim? A ação dele é durante aqueles 30 minutos ali, ó. Porque ele é um, é o veneno ali, né? A permitrina, ela fica tipo, ela fica com gás. Então aquele gás faz aquele efeito ali, mata os mosquitos ali, e depois daqueles 30 minutos não fica cheiro, não tem a ação mais, a pessoa já pode voltar para casa, para dentro do imóvel, entendeu? Então a ação dela é só naquele momento ali e depois passa. E a ação aos animais, Luiz? Também? A mesma coisa do ser humano. Tem que tirar, se tiver cachorro, pet, passarinho, né? Tem que tirar para fora. Se tiver peixe, a aquara tem que cobrir, entendeu? E depois tira. Mas é a mesma questão do ser humano, né? E se a pessoa, por exemplo, ah, eu tenho, eu quero aplicar só no cômodo e não quero naquele outro, tem que explicar para a equipe que está lá na hora, entendeu? Mas no momento da aplicação tem que ficar esse tempo fora do domicílio, porque esse tempo lá dentro da casa fechada é que vai fazer a ação do inseticida para matar os mosquitos. Passados os 30 minutos, já acabou a ação, a pessoa pode voltar para dentro do imóvel de novo. Tá, e os cuidados são os mesmos de sempre, né, Luiz Henrique? Exatamente. Que a gente sempre fala com a população, que é o mais importante para que não haja, então, os ovos, que haja os mosquitos, as fêmeas colocando seus ovos e aumentando aí o número de mosquitos para, então, transmitir a doença para um e para outro. É sempre cuidar do seu quintal, os ralinhos. O que a gente fala muito? Aquela velha frase, casa, quintal limpo, organizado, e na época do frio, quais são os principais recipientes de dengue que a gente encontra? O ralinho, tá? Aquele ralinho doméstico, então, tantos agentes de endemias, eles oferecem a tela de nylon para estar telando os ralinhos, porque o mosquito da dengue, ele vai nos poucos lugares que tem água. Então, ralinho tem água todo dia ali na sua casa. Então, ralinho telado, com tela de nylon. Então, encontrando muito, a gente fala muito isso com as donas de casa, com as pessoas que ficam muito em casa, achando muito foco de Redes e Egipto em pratinho de planta, em jarro de planta, tá? A gente vê muito, até aqui no centro, tá? Os agentes de endemias, até em lojas de boutique, em lojas de roupa, em lojas em geral, o pessoal gosta muito de usar aquelas plantas ornamentais, bambu da sorte, usa aquelas jarras transparentes, deixa só a planta lá com a raiz e água, e não põe mais nada. Aí chega o agente lá, já viu aquele monte de larva descendo e subindo assim, e a pessoa fala assim, ah, já troquei ontem, já tem larva, e não é, já tá numa larva quase virando pulpa, já tem quase uma semana que tá ali. Então, o que a gente pede, gente, pratinho com planta, furar ou colocar areia, a gente tá divulgando muito agora o vaso alto irrigável, que é um vaso que você compra, que ele tem um suporte embaixo, que ele deixa água ali, que mantém o vasinho abastecido, a gente tem até uma publicação no Instagram, da Dengue, e você pode comprar o vasinho ou você pode montê-lo também. E outra metodologia também, gente, é cuidar das águas dos bebedouros de animais. Tem pessoas que não cuidam, não tem o hábito de lavar toda semana o bebedouro do animal, principalmente de ave. Quem tem ave em casa, não tem o hábito, infelizmente, de lavar dia sim dia não. Às vezes tem ali, às vezes seu galinácio ali, sua ave ali, não lava. Você só completa a água com a mangueira, com o balde ali, ele continua sujo. Então, principalmente, lavar toda semana, pelo menos duas vezes na semana. Então, o que é essa época de frio? Ralinho, prato de planta, jarro de planta e bebedor de animal. São os três tipos de criadouros que geralmente é a época de frio que é mais encontrado. Então, é muito importante que todos prestem bem atenção nesses três pontos aí que o Luiz Henrique, coordenador de endemias, está nos falando, porque eu tive dengue e é muito ruim. É muito ruim. Eu não desejo a ninguém que pegue essa doença, né, Luiz Henrique, porque não é brincadeira. Então, a gente tem mesmo que cuidar, né, onde você estiver. Lembre, seu vizinho, de cuidar ali dele, do quintal dele, dessas partes que o Luiz Henrique falou, porque um vai ajudando o outro, vai lembrando o outro. E com isso, a gente extermina de vez o Aedes aegypti aqui de nossa cidade. Não é mesmo, Luiz Henrique? Exatamente, a dengue, a gente tem que lembrar que a doença mais negligenciada é uma das mais negligenciadas do mundo, ou seja, é aquela doença que poderia ter, é muito evitável, mas, infelizmente, devido à falta de conscientização da população, ela está aí e, infelizmente, mata a gente até hoje. Infelizmente. Luiz Henrique, eu gostaria de agradecer muito aqui a sua presença, nos falando sobre essa força-tarefa mais uma vez, parabenizar pelo trabalho de vocês, que estão sempre aí, a gente sempre está vendo todos os agentes aí na batalha, na luta contra o Aedes aegypti. Muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente hoje.